Ela tá solta, de paz que ele prendeu Aquela boca, tá pronta Ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta Ela tá solta, ela tá solta, ela tá solta 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 Obrigado.